Olá, hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro e começa agora mais um programa Conecta, que traz todas as informações do parlamento catarinense. Eu sou Paulo César, jornalista da TVA e comigo está o colega jornalista das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa, Rony Ramos. Olá, Rony. Olá, PC. Olá, você que nos acompanha, lembrando que também estamos ao vivo pela TVA em sinal aberto aqui na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau e ao vivo no nosso canal no YouTube, o Arroba Assembleia SC. Além disso, você pode acompanhar o programa Conecta pela Rádio Desc em Florianópolis, Joinville e Lages. E, Rony, vamos começar já o programa de hoje falando de um seminário que vai acontecer em Santa Catarina tratando da questão do autismo. Exatamente, PC. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na Assembleia Legislativa se reuniu nesta semana e deliberou pela realização de um seminário sobre essa questão do autismo na cidade de Joinville. Foi uma proposição do deputado Fernando Krelin, que é lá da região do norte do estado, a mais populosa. E esse evento deve marcar a volta dos seminários presenciais promovidos pela comissão com o apoio da Escola do Legislativo. Os deputados ainda estão definindo a melhor data para esse encontro, que então possivelmente será presencial lá na cidade de Joinville, abordando os principais pontos da questão do espectro do autismo, que a gente sabe que tem se tornado aí uma rotina, algumas crianças e adolescentes sendo diagnosticados, né? E quanto mais cedo for esse diagnóstico, dentro de características, de um espectro específico de características aí que envolvem a questão do autismo, mais fácil são os tratamentos e as terapias que essas crianças e adolescentes e jovens também precisam passar por elas, né? A oferta desse tipo de tratamento. A gente sabe, né? Pensei que o autismo aí é uma realidade também nas escolas do estado, na rede aí de suporte das amas, né? Também das APAIS e vem a Assembleia Legislativa oferecer capacitação, né? Isso é importante, que a Assembleia Legislativa, anos anteriores, já aprovou leis aqui que trazem alguns benefícios para quem convive com o espectro autista. Por exemplo, hoje Santa Catarina tem a carteirinha de identificação, Santa Catarina proporciona atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados, demonstra que Santa Catarina está muito além de outros estados. E também esse seminário traz exatamente a discussão da importância desse tema estar explícito, porque o autismo em si, ele não traz características físicas e às vezes os pais enfrentam o preconceito da sociedade. Seminários como esses, não temos dúvida, que realmente trazem muito conteúdo, muitas informações e esclarecimentos, não só para pais, mas para professores, profissionais e para toda a sociedade catarinense e o parlamento catarinense demonstra aí o seu papel. Exatamente. Agora, Rony, outro assunto aí que a Assembleia Legislativa tem tratado nos últimos dias, são algumas mudanças na mesa diretora, que teve a eleição do novo presidente, da nova mesa diretora e as comissões também passam por reformulações. A comissão de ética tem novo presidente. Exatamente, PC. A comissão de ética aqui na Assembleia Legislativa teve aí a eleição do deputado Nilson Berlanda como presidente do colegiado. Lembrando que nós temos 20 comissões permanentes que tratam de temas específicos como saúde, educação, os direitos da pessoa com deficiência que a gente estava falando ainda há pouco e entre elas a vigésima primeira é a comissão de ética e decoro parlamentar que ela é acionada em casos bem específicos do regimento interno da casa. O deputado Nilson Berlanda, ele era primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa com a substituição na mesa por Maurício Scudillac, Nilson Berlanda então se tornou membro da comissão de decoro e ética e acabou sendo eleito pelos pares. A gente está vendo aí algumas imagens da reunião que elegeu o deputado Nilson Berlanda, ele agradeceu aí, falou que é um desafio, né, que ele foi suplente de deputado em outra legislatura, ele voltou eleito dessa vez por uma cadeira aqui na Assembleia, já participou da mesa e agora tem o desafio aí da comissão de ética que é acionada por vezes aqui na Assembleia Legislativa, né, PC? Então, mais uma troca aí de comando nas comissões aqui da casa. E a Assembleia Legislativa tem essa oxigenação, esse tratado entre os deputados e que faz diferença também. E no caso do deputado Nilson Berlanda, ele traz a experiência aí de já ter sido gestor lá na região dele, na região serrana em Curitibanos, também já como deputado suplente, mas também como integrante da mesa diretora e uma vasta experiência que deve trazer para uma comissão tão importante para a Assembleia Legislativa, debates importantes e também avaliações sobre todo o comportamento. Exatamente. E, Rony, a gente vai agora tratar de uma outra questão, um outro assunto, que é o papel dos deputados, a atividade deles nas redes sociais e nós temos uma equipe, que você faz parte desse grupo, que traz de uma forma mais próxima da sociedade, exatamente para que eles possam acompanhar também não só as pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada, mas os jovens também que estão nas plataformas digitais. Exatamente. Já está conosco aqui o Thiago da Luz, que traz informações aí sobre o deputado na rede. Quem é que tu traz hoje aí para nós, Thiago? Olá, PC. Olá, Rony. Olá, você que está conectado com a gente. Então, hoje o deputado na rede é com o deputado doutor Vicente Caro Preso, do PSDB. Alguns programas atrás nós falamos da lei, do teste do pezinho. E ele celebra a veiculação dessa lei nas redes sociais, nos veículos aqui da Assembleia Legislativa. E, só para lembrar você, essa lei de autoria do doutor Vicente Caro Preso, ele garante o tratamento precoce de bebês com o teste do pezinho alterado. Está sendo divulgado, então, aqui na Assembleia Legislativa. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre o deputado doutor Vicente Caro Preso, é só acessar lá o seu Instagram, que é arroba.drvicentecaropreso. Já o destaque das redes, nós vamos falar sobre Mulher na Política. Um evento realizado aqui, na LESC, marcou o lançamento do projeto Caravana da Inclusão da Mulher na Política. É uma parceria da escola da LESC com a OB Santa Catarina. O projeto tem como objetivo um investimento na formação e na preparação das mulheres para ocupar cargos eletivos. E essa caravana vai percorrer diversas cidades do Estado e com o intuito de capacitação das mulheres catarinenses. Você pode acompanhar mais lá no nosso Instagram, que é o arroba.acendéia.sc. E, Tiago, lembrando que a gente vai trazer aí nas redes sociais todo esse calendário da Caravana da Mulher na Política, que também é outra parceria da LESC com a escola do Legislativo, que faz essa ponte aí com a sociedade em diversas capacitações. Obrigado pela tua participação. E você pode acompanhar tudo o que acontece na Assembleia Legislativa, também nos nossos perfis das redes sociais, nas principais plataformas aí, que são o Facebook, o Twitter, também o nosso Instagram. E no YouTube é só buscar o arroba.acendéia.sc. Olha, Rony, a gente trata aí de uma questão de calendário de atividades, como esse evento para as mulheres, que hoje a Assembleia Legislativa tem uma das maiores bancadas da história. Mas a gente tem que falar também que a Assembleia Legislativa, em ano eleitoral, tem que se adequar também às questões legais. E, por isso, um calendário especial foi desenvolvido aí para a questão das sessões, para que não fique faltando nenhuma no decorrer do ano. E é esse calendário que você vai trazer aí para a gente informações nesse momento. Exatamente. A mesa diretora da LESC, ela aprovou nesta semana aí um calendário especial, como o PC estava falando. Esse calendário especial, ele traz algumas alterações, especialmente na realização das sessões ordinárias aqui no Parlamento, que são nas terças, quartas e quintas-feiras. Como em agosto e setembro, já no período eleitoral, a gente também tem uma atividade dos deputados mais em campo, nas suas regiões, a gente vai ter alterações nas sessões aqui na Assembleia Legislativa, especialmente nesses dois meses, em agosto e setembro. Para que o número de sessões, como o PC estava falando, não seja alterado, a partir do dia 6 de abril, então, esse calendário especial, ele ganha prática aqui na Assembleia Legislativa. E, alternadamente, nas terças e quartas-feiras, a gente vai ter uma sessão também na parte da manhã, às 10 horas da manhã. Então, numa semana é na terça, na semana seguinte é na quarta também, trazendo os debates para o Parlamento para que não haja nenhum prejuízo em relação às atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. 2022 ainda está sendo um ano especialmente delicado por conta da pandemia, na retomada, especialmente dos serviços de economia e a Assembleia Legislativa sempre atenta com vários projetos em deliberação aqui. Então, esse calendário especial vem para completar todo esse trabalho. Olha, Rony, para a gente ter só uma dimensão do que mudaria em abril, a gente vai ter sessões de manhã e à tarde, no dia 6, dia 12, dia 20 e 26. Já em maio, nos dias 4, 10, 18 e 24. E aí, em junho, serão nos dias 1º, dia 7, dia 15, 21 e 29. E aí também foi definido que não haverá recesso de 30 dias no período de julho e que continuam as atividades parlamentares. Isso é importante para que o Parlamento demonstre também sua atividade, consiga concluir projetos em andamento. E por ser um ano de final de legislatura, alguns projetos precisam ser deliberados ainda nesse ano corrente para que não fiquem posterior e possam ser arquivados devido à finalização da legislatura. E esse é um assunto importante. Ou seja, os deputados atentos a esses projetos que ainda estão em tramitação do Parlamento catarinense definem um calendário para poder atender a demanda que vem também do Poder Legislativo, de proposições parlamentares, mas também de projetos que vêm do Executivo. E para não ficar para o ano seguinte, protelar, até porque é uma nova gestão e tudo pode acontecer. Exatamente. E o PC tocou num ponto bem importante, que é a questão do recesso de julho. Nos últimos dois, três anos, a gente tem observado aqui na LESC, então, anulação do recesso, talvez a palavra não seja essa, mas a casa, ela segue com os trabalhos. A gente teve muitos desafios, especialmente na pandemia, o que foi um período delicado e exigiu mais atuação também aqui da Assembleia Legislativa. Então, dentro desse calendário especial, aquele recesso tradicional de julho do Poder Legislativo em todas as esferas, aqui na Assembleia, mais uma vez, em 2022, ele foi suspenso. Achei a palavra, PC. Não anulado e sim suspenso. E temos mais assunto ainda no Conecta. Temos, o problema Conecta está recheado. Afinal, o Parlamento não para e a equipe de comunicação está sempre atenta a tudo o que acontece aqui. E olha, Rony, um assunto muito sério que tem sido tratado com também seriedade pelo Parlamento Catarinense são os maus-tratos animais, os abandonos de animais. E um novo projeto de lei que surgiu no Parlamento Catarinense, de autoria da deputada Paulinha, ganha força, já foi para votação, já foi aprovado e agora define regras para quem tem o hábito de amarrar animais nas margens de estradas em Santa Catarina, em rodovias estaduais. E é esse assunto que você traz agora. Sim, esse assunto é um assunto até delicado porque é muito comum aqui no interior de Santa Catarina, especialmente em áreas mais rurais e tal, e também algumas vezes em áreas urbanas, quem tem animais de grande porte aí como cavalos, bovinos, até moares, de amarrar para pastar, enfim, para ter uma oportunidade de alimento para esses animais e muito próximo das rodovias. E acontece aí por vezes acidentes gravíssimos que levam à morte tanto dos animais e infelizmente ceifa aí vidas humanas. Então isso é uma questão delicada que a deputada Paulinha, que é autora desse projeto de lei aprovado aqui no Parlamento da Assembleia Legislativa, aqui no Plenário da Assembleia Legislativa nesta semana, ela trouxe esse assunto para a pauta de uma forma que esse projeto de lei, ele altera o Código de Defesa, de Proteção dos Animais no Estado, proibindo a amarração desses animais com pelo menos 5 metros nas margens das rodovias para que haja aí uma proteção desses animais. A gente tem uma palavra da autora do projeto, a deputada Paulinha, que a gente vai ver agora. Muitos dos acidentes que acontecem nas rodovias é porque os animais são tratados nas suas margens, eventualmente amarrados ali, se soltam e acabam colocando em risco tanto os seres humanos quanto a vida dos próprios animais, que acaba arrancada num acidente trágico em muitas ocasiões. Então é só uma questão de responsabilidade efetiva para com a vida animal e para com a vida humana também. Chegamos ao fim do programa Conecta, Rony, com todas as informações que nós trouxemos do Parlamento Catarinense e as informações continuam disponíveis para a sociedade. Exatamente, estamos na agência de notícias da LESC, o agencial.alesc.sc.gov.br. Em todas as principais plataformas de redes sociais é só buscar o arroba Assembleia SC para ficar conectado conosco. E pelo site da UDESC.br também podem ser acompanhadas todas as informações do programa Conecta. E ele ficando por aqui, nós nos exigimos e desejamos aí um dia muito incrível para todo mundo. Exatamente, até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho